O aniversário da Chefe a gente sempre vende muito, mas esse ano foi diferente, porque eu tive um site e a loja já teve um movimento menor, e mesmo assim a gente conseguiu fazer muita venda, eu fiquei chocada, porque eu pedi para duas pessoas rever a quantidade de vendas no sistema, porque nem eu acreditei, eu falei, não, não acredito, 412 pedidos.